O IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, abre hoje inscrições para concorrer a vagas de auxílios estudantis e o valor varia de R$ 80 até R$ 300. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul começa nesta semana a receber as inscrições para concorrer a um dos três tipos de auxílios mensais. São ofertados 1.759 auxílios destinados aos alunos dos cursos presenciais do ensino técnico, do ensino técnico subsequente e de graduação no campus de Três Lagos e em outras nove cidades. Para concorrer, o aluno precisa atender a uma série de requisitos. O principal deles é estar matriculado e frequentando regularmente pelo menos três unidades curriculares presenciais no período de vigência do auxílio. As inscrições já podem ser feitas e estarão disponíveis até o dia 17 de março pela página do candidato na internet. É o que explica o diretor-geral do IFMS de Três Lagos, Walterísio Carneiro Júnior. O nosso programa de assistência estudantil que prevê a oferta de três auxílios, três modalidades de auxílios aos estudantes matriculados aqui no campus de Três Lagos do IFMS. O valor varia de 80 a 300 reais. Os benefícios terão vigência de abril a dezembro deste ano. E o investimento total previsto para o programa em 2022 ultrapassa a casa dos 3 milhões de reais. Para Três Lagos, a previsão é contemplar 150 alunos. São 15 vagas para auxílio moradia no valor de 300 reais por mês, 115 reais para o auxílio permanência no valor de 200 reais e o auxílio transporte, que beneficia com 120 reais por mês e oferta 20 vagas. O auxílio permanência é dedicado, é direcionado aos estudantes com renda per capita de até um salário e meio. Já o auxílio moradia é para aqueles estudantes que vêm de fora estudar em Três Lagos. Então, ele deverá comprovar a sua situação de morador de outra cidade. Já o auxílio transporte é para aqueles estudantes que residem a, no mínimo, 2 quilômetros de distância aqui do campus. O auxílio permanência tem um valor de 200 reais, o auxílio moradia de 300 reais e o auxílio transporte de 120 reais. São parcelas que serão pagas mensalmente até o mês de dezembro deste ano e o ano que vem, então, fazemos um novo edital. O auxílio tem como principal objetivo evitar a evasão deste estudante do campus. Os alunos aprovam iniciativas como essa. Facilita a vida de muita gente também, ajuda muita gente que quer estudar, a não largar a escola também. É um incentivo? É um incentivo, ajuda a movimentação da casa para cá também, que tem ônibus, passagem. É um incentivo e na mesma parte é uma boa coisa, né? O edital com todos os requisitos e documentos necessários para se inscrever está no site do Instituto e pode ser baixado de graça.